Olá, como vai você? Tudo bem? Ótimo! Sorria sempre para ser mais feliz. Me diga uma coisa, você já escolheu a sobremesa de Natal? Não? Então veja este manjar que é incrivelmente delicioso, fácil e rápido de fazer. Veja que sensacional! Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Sorrindo sempre! Venha comigo! Vamos fazer a receita! Vou fazer a calda com ameixas. Nesta panela eu já coloquei a água. Agora vou colocar na boca do fogão, ligo o fogo e vou deixar esquentando. Nesta panela eu vou colocar o açúcar. Vou ligar o fogo médio e tenho que ficar mexendo o açúcar o tempo todo, até ele derreter totalmente. Ligo o fogo médio, agora vou mexendo aqui, até o açúcar derreter totalmente. Olha, o açúcar já derreteu totalmente, vou passar para fogo baixo e vou colocar a água, tomando cuidado para não me queimar, porque o que queima é o vapor. Agora tem que ficar mexendo aqui, até derreter o açúcar de novo. Pronto, o açúcar já derreteu totalmente, vou colocar as ameixas. Eu colocaria agora também a canela em pau, mas canela em pau está em falta aqui em casa, então é opcional, eu não vou colocar. Agora vou esperar a água ferver novamente. Olha, a água voltou a ferver novamente, vou deixar cozinhando durante 3 minutos, mexendo de vez em quando. Eu quero uma calda rala, se você quiser uma calda mais grossa, você deixa mais tempo cozinhando. Agora, a calda depois que ela esfria, ela fica um pouco mais consistente. Eu vou desligar o fogo, dou uma mexida aqui para estabilizar. Agora vou pegar a forma. Eu já untei esta forma com um pouquinho de óleo. Vou colocar mais ou menos a metade da calda e vou reservar até esta forma esfriar. Vou fazer o manjar. Note que, por enquanto, eu não estou no fogão, hein? Eu vou usar esta panela aqui. É uma panela muito boa, é uma panela de fundo duplo. Para fazer o manjar, eu vou usar um litro de leite. Mas, agora eu faço o seguinte, eu vou pegar deste leite, vou pegar uma xícara. E coloco na panela. E coloco também o amido de milho. Agora eu misturo bem, até o amido de milho ficar completamente dissolvido. Pronto, o amido de milho já ficou totalmente dissolvido. Então, eu coloco na panela o restante do leite. Dou uma misturada. Coloco o açúcar. O leite de coco. Misturo bem. Agora vamos ao fogão. Agora nós estamos no fogão, né? Mas não liguei o fogo ainda. Dou uma mexida aqui, para não deixar nada parado no fundo da panela. Vou ligar fogo baixo. E tenho que ficar mexendo o tempo todo, sem parar. Eu uso fogo baixo, porque assim não tem perigo de queimar no fundo da panela. Agora eu tenho que ficar mexendo, mexendo sempre, vou mexendo sempre, até começar a engrossar. Mexe bem no fundo, para não ficar nada grudado no fundo da panela. Olha, começou a engrossar. Eu vou deixar o cozinhando mais um minuto. Olha, quando eu levanto aqui, se ele cair embaixo e não se misturar imediatamente, está no ponto. Olha, vou mostrar de novo. Eu levanto, vejo que ele cai e não se mistura imediatamente. Então, o manjar está no ponto. Vou desligar o fogo. Continuo mexendo aqui, para estabilizar. Vou colocar o coco ralado. Deste coco, eu já reservei uma parte para a decoração. Misturo bem. Agora, enquanto ele ainda está bem quente, eu vou colocar na forma. Vou dar uma espalhada. Eu quero que ele fique bem nivelado. Vou limpar a sujeira que eu fiz. Pego um papel toalha. Eu cubro com plástico filme. Agora, eu vou deixar ele esfriando. E coloco na geladeira, por umas quatro horas. E deixo na geladeira também, o restante da calda. Você pode deixar de um dia para o outro, se quiser. Na geladeira, né? Claro. O nosso manjar já ficou na geladeira quatro horas. Então, agora vamos desenformar. Primeiro, a gente faz o seguinte. A gente solta ele com a própria mão. Como eu coloquei calda, a calda já deixa ele solto. Solta aqui o furo central também. Então, acho que ele vai desenformar sem nenhum problema. Um, dois, três. Já, pelo barulho, já desenformou. Agora, vou colocar a ameixa por cima. Vou cortar um pedaço para você ver. Vamos levantar. Olha que legal. Ficou sensacional. Vou decorar, colocando umas ameixas. Vou agora polvilhar um pouco de coco. Veja que beleza. Ficou sensacional. Olha aí. Cremoso. Olha que cremosidade. Ficou excelente. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Hum. Ficou sensacional. Pegar uma ameixa. Ficou delicioso. Esta sobremesa é fácil e rápida de fazer. Fácil para o Natal e o Ano Novo. E todos em sua casa vão adorar. Esta é uma sobremesa maravilhosa. É econômica. Rende muito. E é muito fácil de fazer. Faça que é um sucesso garantido. Você gostou deste vídeo? Então clique no botão gostei. O seu like é muito importante. Ele nos motiva para continuarmos postando receitas deliciosas. Deixe um recado por escrito. Por favor, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades que vamos postar para você. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Compartilhe com seus parentes, seus amigos e conhecidos. Que isso nos ajuda bastante. Pedimos a Deus que dê a você e toda a sua família muita saúde, paz e prosperidade. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus, despedimos-nos enviando-lhe um abraço fraternal e carinhoso. Tchau para você. Não se esqueça de assistir nossos próximos vídeos. Beijos. Quero mandar beijos. Beijos para Cíntia Batista. Abraços para Anivaldo Longo. A pedido de Márcia Alves. Beijos para sua mãe, Maria Eva. Beijos, Márcia. A pedido de Sofia Gaspar. Beijos para sua mãe, Olga Carvalho, de 92 anos. Beijos, Sofia. Muito obrigado pela participação de vocês. Beijos. Tchau, tchau.